Abertura Glória a Deus Aleluia Abertura A infeira de espinhos é, ao tropeçar, o remédio é levantar de novo. Percebera e siga em frente, sem olhar atrás, pois nada cruzamos portais, você vai nos dar em tudo, nós de novo. Percebera e siga em frente, sem olhar atrás, pois nada cruzamos portais, você vai nos dar em tudo, nós de novo. Percebera e siga em frente, sem olhar atrás, pois nada cruzamos portais, você vai nos dar em tudo, nós de novo. Percebera e siga em frente, sem olhar atrás, pois nada cruzamos portais, você vai nos dar em tudo, nós de novo. Percebera e siga em frente, sem olhar atrás, pois nada cruzamos portais, você vai nos dar em tudo, nós de novo. Percebera e siga em frente, sem olhar atrás, pois nada cruzamos portais, você vai nos dar em tudo, nós de novo. Percebera e siga em frente, sem olhar atrás, pois nada cruzamos portais, você vai nos dar em tudo, nós de novo. Percebera e siga em frente, sem olhar atrás, pois nada cruzamos portais, você vai nos dar em tudo, nós de novo. Percebera e siga em frente, sem olhar atrás, pois nada cruzamos portais, você vai nos dar em tudo, nós de novo. Percebera e siga em frente, sem olhar atrás, pois nada cruzamos portais, você vai nos dar em tudo, nós de novo. Percebera e siga em frente, sem olhar atrás, pois nada cruzamos portais, você vai nos dar em tudo, nós de novo. Percebera e siga em frente, sem olhar atrás, pois nada cruzamos portais, você vai nos dar em tudo, nós de novo. Percebera e siga em frente, sem olhar atrás, pois nada cruzamos portais, você vai nos dar em tudo, nós de novo. Percebera e siga em frente, sem olhar atrás, pois nada cruzamos portais, você vai nos dar em tudo, nós de novo. Percebera e siga em frente, sem olhar atrás, pois nada cruzamos portais, você vai nos dar em tudo, nós de novo. O rei trova o céu de glória, é pra quem vencer.